Olá, eu sou Thais Ivano e participo há 15 anos da Paixão de Cristo de Riacho de Santo Antônio. Este ano estou tendo o prazer de representar o papel de Herodias e venho aqui convidar todos vocês para no próximo dia 10 de abril virem nos prestigiar nesse espetáculo que é maravilhoso e que vocês vão amar.